E aí galera, meu nome é Caio Vitor e eu vou mandar uma composição minha hoje aqui que vocês vão curtir, é assim Você me esnobou, me fez de gato e sapato, me deu um pé na bunda, fui um maltratado por você Já fiz muitas loucuras, já me declarei no meio da sua rua mais chique Você sabe que tudo tem volta e um dia você vai lamentar Quando minha música estourar, até sua voz vai me amar, vai dar um aperto no coração Quando você me vê lá no Faustão, um milhão de fãs eu vou ter e você vai desaparecer Vai me procurar, eu vou dizer não te conheço, você não merece nem meu desprezo Você me esnobou, me fez de gato e sapato, me deu um pé na bunda, fui um maltratado por você Já fiz muitas loucuras, já me declarei no meio da sua rua Mas fique você sabendo que tudo tem volta e um dia você vai lamentar Quando minha música estourar, até sua voz vai me amar, vai dar um aperto no coração Quando você me vê lá no Faustão, um milhão de fãs eu vou ter e você vai desaparecer Vai me procurar, eu vou dizer não te conheço, você não merece nem meu desprezo Quando minha música estourar, até sua voz vai me amar, vai dar um aperto no coração Quando minha música estourar, até sua voz vai me amar, vai dar um aperto no coração Quando você me vê lá no Faustão, um milhão de fãs eu vou ter e você vai desaparecer Pra me procurar, eu vou dizer não te conheço, você não merece nem meu desprezo Valeu galera!